Nesse exato momento tem um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados Federais querendo proibir completamente toda a criação de aves e até mesmo a manutenção dessas aves em cativeiro, em ambiente doméstico. Não, Deus, por favor, não! Não! Então você, assim como eu, que tem uma calopsita, que tem qualquer espécie de ave na sua casa, está sendo ameaçado por essa lei, você pode ser tratado como um criminoso se essa lei vir a ser aprovada. Meu nome é Leandro Fiore, sou biólogo e nesse vídeo a gente vai discutir um pouquinho sobre o absurdo desse projeto, dessa proposta de lei. Esse absurdo projeto de lei tem a numeração de 1487-19 do deputado federal Milton Tato do PT, Partido dos Trabalhadores, e ele é apoiado principalmente por esse espectro político intitulado como Esquerda do Brasil. Galera, nada contra, eu não vou fazer politização aqui não, mas o que eu vou combater é o que existe muito aí no meio político, que é um falso ambientalismo. um falso ambientalismo. São ideias, né, pautadas aí na defesa de animais, da natureza, só que leis como essa vem apenas para atrapalhar trabalhos que já são feitos há dezenas, até centenas de anos, para manutenção de espécies, tá? Existem espécies de aves que só estão presentes em cativeiro. Algumas delas estão sendo reintroduzidas na natureza, né, a fim de reestabelecer populações originais. Eu vou dar um exemplo básico aqui da calopsita. A calopsita é nativa da Austrália, tá? Na Austrália a gente só tem esse padrão de cores aqui, ó, o cinza e a cara amarela. Todas essas cores que vocês estão vendo aqui, os amarelinhos, os branquinhos que estão voando aqui pelo viveiro, todas elas surgiram em cativeiro, elas não existem na natureza. E olha só, galera, só no Brasil existe nada mais, nada menos que 3 milhões de aves que são registradas. Aves que muitas vezes são nativas e que são registradas em órgãos ambientais. A pessoa tem essas aves com documentação. As calopsitas, periquitos, canários, dentre outras espécies, são consideradas domésticas e por isso não precisam nem de documentação. Se a gente for considerar as aves domésticas nessa conta, provavelmente são milhões e milhões de aves no Brasil. E se um projeto de lei como esse passa, o que vai ser feito com todas essas aves? Elas não podem ser simplesmente soltas na natureza. Gente, esse projeto é simplesmente absurdo. Se por um lado nós temos o trabalho de criadores na manutenção da diversidade genética dessas espécies, podendo ser útil em algum momento para a reintrodução de espécies que podem vir a desaparecer do ambiente natural, nós, por outro lado, temos também a importância econômica que isso traz para o nosso país. Imaginem quantos profissionais relacionados diretamente com essa criação de aves, como por exemplo, na fabricação de rações, zootecnistas, empresas, pet shops, veterinários, especialistas em aves que se dedicaram à sua vida. E aí? Essa galera vai ficar simplesmente desempregada depois da aprovação de uma lei dessa? Com certeza são milhões e milhões que circulam, milhões e milhões de reais que circulam diariamente no Brasil relacionado à criação de aves domésticas. E galera, ninguém, nenhum criador de aves é a favor de maus traços. A grande maioria é extremamente contra o contrabando de animais. E não é isso que essa lei quer combater, porque essas pessoas que praticam contrabando, praticam maus traços, eles já estão aí contra a lei, eles já poderiam ser presos, por exemplo. Essas pessoas vão continuar fazendo isso. Esse tipo de lei só afeta eu ou você que gosta desses animais como pet, que se encanta pelas aves. Eu, por exemplo, na minha casa desde criança, o meu pai sempre teve aves domésticas. E o meu amor, talvez pela biologia, tenha nascido dali. Daí agora simplesmente um falso ambientalista que quer apenas agradar um nicho ali da população para continuar sendo eleito por essa galera. Quer simplesmente colocar uma lei que vem de cima para baixo para acabar com tudo isso? É um absurdo, né gente? E daí você pode estar se perguntando, o que eu, o que você, o que nós podemos fazer para simplesmente barrar esse tipo de tentativa inútil? É o que eu vou mostrar para vocês na sequência. Eu vou lá para o meu computador e vou mostrar três passos muito importantes que vocês podem tomar medidas simples, que vai gastar aí cinco minutinhos do seu dia, que com certeza irão ajudar para essa lei ser simplesmente descartada, ser jogada fora, queimada e nada desse tipo virá ameaçar os criadores e também as pessoas que têm aves como pet em casa. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link de dois sites. O primeiro é a enquete da PL 1487-2019, que é essa que quer proibir a criação de pássaros em gaiolas ou viveiros domésticos. E daí você vai simplesmente votar. Como? Clica aqui em discordo totalmente desse projeto de lei. Clica em votar. É bem provável que o site aqui vai pedir um cadastro para você. Aqui ele já caiu no meu e-mail, está pedindo para eu confirmar o local de nascimento. Eu vou clicar aqui e vou digitar o meu local de nascimento. O país Brasil, o meu estado aqui, eu sou do Paraná, confirmei e ele já vai confirmar meus dados e ele já vai confirmar também a votação. Beleza? Confirma o voto em discordo totalmente? Confirmo, discordo totalmente. Clicou e daí é bem provável. Aqui ele abriu uma tela com pontos positivos e negativos. E você pode aqui embaixo digitar quais são os pontos negativos dessa proposta. Mas o mais legal é que você pode clicar aqui em veja os resultados. Daí aqui eu tenho um pouco de medo, né? Será que a gente está ganhando ou perdendo? Hoje, hoje é dia 15 do sete, nós temos 60% das pessoas que votaram, um total de 2 mil votos, concordando com esse projeto absurdo de lei. E apenas 38% que discorda totalmente. Então, galerinha, a gente tem que divulgar, divulga esse link. Se não quiser mandar o vídeo, manda pelo menos aqui o link para a galera votar, para a gente virar esse jogo. Aqui nesses 60% são esses falsos ambientalistas que não entendem nada de criação de aves, de manutenção em aves em cativeiro, ou de qualquer outro animal doméstico e acabam criando esses absurdos que a gente vê. O segundo link que eu vou deixar, galera, é para combater, tá? Não é só para não ser aprovado, mas a gente tem aqui uma outra lei, que é a Lei 318 barra 2021, que é uma lei, uma proposta desse ano, que quer fazer o contrário, quer declarar a criação de animais patrimônio cultural do Brasil. Esse tipo de lei serve para proteger a galera que cria animais, que gostam de animais pets, como eu, como você. E daí nessa lei aqui, que vai declarar a criação de animais patrimônio cultural do Brasil, você vai concordar totalmente. Clicou em concordar, é bem provável que você vai ter que marcar aqui também algum tipo de e-mail, algum tipo de contato. Vamos ver aqui como vai aparecer. Vou confirmar o voto. Provavelmente ele já vai aproveitar o cadastro que eu fiz agora há pouco. Já foi votado. E para esse projeto aqui, vamos ver aqui em vejo os resultados, você pode digitar aqui pontos negativos, nesse caso você tem que colocar os pontos positivos. Vamos ver os resultados. Olha só, perdendo também, hein? 42% concorda totalmente com o projeto que declara a criação patrimônio cultural do Brasil e 57% discorda totalmente. É isso aí, galerinha. A gente tem que se unir, a gente tem que fazer alguma coisa para pressionar esses políticos. Então, coloca nas suas redes sociais. Veja, por exemplo, quem é o deputado federal aí da sua região, do seu estado. Marque ele no Twitter, marca ele no Instagram. Mande e-mail para eles. Eles possuem e-mails onde eles recebem comunicação de pessoas. Eu vou fazer isso. Eu vou procurar os deputados federais aqui do Paraná e vou escrever e-mails para eles. Se você quer discutir mais sobre aves, eu vou deixar aqui embaixo também um grupo de estudos sobre calopsitas, que é o meu forte. Você pode entrar lá também e trocar ideias com a gente. Beleza? Precisamos nos unir em momentos como esse. A terceira medida que você pode tomar é simplesmente compartilhando esse vídeo. Manda os links que eu comentei com vocês nos grupos de WhatsApp, de familiares, de pessoas que também têm aves. Porque quanto mais pessoas votarem, maior vai ser a pressão, tá, galera? Vamos espalhar isso aí para a gente não continuar perdendo nessa votação. Belezinha, gente? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais.